A gente vai fazer um ping-pong, tem que ser rápido. É uma pergunta, é uma resposta. E eu quero saber quem é você na fila do pão. Eu sou o que gosta do pão quente. Beleza. Mônica. Eu sou a que pede rosca de coco. Que tipo de programa é um prato cheio? É sexo, depois filme. Piscina com vinho. Isso tem muito na minha casa aos sábados. Mônica, o que te deixa tipo manteiga derretida? Sexo com filme. Não, manteiga derretida, declarações de amor. Qualquer uma? Não, verdadeiras. Vou falar a verdade. A minha primeira resposta que veio da cabeça foi chupando mamilo. Mas eu achei que fosse ser um pouco. Tá, João. O que me deixa com manteiga derretida? Acho que afeto. Qual o bolo que você levou e nunca esqueceu? Estava começando a namorar, meu primeiro namorado, ele disse, te pego às oito horas e nunca... Tinha que ser curta, né? Ele disse que... É... Tempo! Não, 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 não. Eu pego meu namorado. Sabe o que eu fico surpre... Assim, me impressionava muito? É que vocês tenham respostas pra isso. Depois de quatro tassas de vinho e três drinks. Mas a tassa de vinho ajuda. Ajuda? Eu tenho uma resposta polêmica. O bolo que eu não esqueci da minha vida é uma história meio longa, então eu não vou contar, mas é de uma amiga dela. Conta, 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 conta. Eu lembro. Ébica amargo. Na adolescência, João, que personalidade você achava um docinho de coco não pode ser amiga da Mônica? É, é, Thaís Fersosa. Ai, beijo, Michel Teló. Na minha adolescência, era... Ken Reeves, é... Velocidade máxima. Docinho de coco, Ken Reeves? Nossa, não, ele era uma... Ele era uma carajé, né? Docinho de coco, xuxa. Mas ele perguntou assim, pensão na adolescência, não é? Quando te conta numa fofoca, quando te conta numa fofoca, você consegue fazer boca de siri? Eu adoro isso porque eu imagino... Ô, coa de siri. É, mas é exatamente isso. Boca de siri é fechada. Consigo porque eu sou tão fofoqueiro que eu tenho medo da pessoa perder a confiança em mim e não me contar mais fofoca. Gosto da fofoca, eu tenho boca de siri comedida. A minha boca de siri acaba no meu namorado. Meu namorado sabe de tudo. Se você me contar uma coisa, o meu namorado vai saber. Tem alguém que não goste de fofoca? Tem. Cara, minha irmã não gosta. De ouvir uma fofoca suculenta? Eu acho uma gente desinteressante. Eu acho que é um problema do caralho. Eu acho que um casal que não troca fofocas perde muito. Não, o casal que não troca fofoca não é casal. Não. Uma lembrança doce. A primeira vez que eu subi no palco fazendo uma peça de teatro chamada Oliver Twist, do Charles Dickens, quando eu tinha 10 anos. Uma lembrança doce é quando a minha mãe dizia assim, vamos ficar domingo aqui em Araras, que é um lugar de campo lá no Rio. A gente amanhã vai cedo, porque eu amava dormir o domingo. Eu achava a volta domingo a coisa mais triste da minha vida. Então eu lembro quando ela... Domingo, voltar para qualquer lugar. Domingo é tristíssimo. Chegou o Fantástico, bate uma depressão. Até hoje. Faz uma da sua cabeça. Uma dúvida minha? Esquece disso aqui? Só uma última pergunta. O que a gente precisa, qualquer pessoa que tenha interesse, que nem eu, para estudar teatro? Não necessariamente para atuar, mas sim para explorar muitos lugares que quem não faz teatro, que quem não tem essa plasticidade e expansão que vocês têm, quer ter. Eu acho que as pessoas têm uma visão muito de que os atores são muito vaidosos. Por um lado, talvez. Só que se você quiser ser ator... Por um lado, talvez. Ah, eu? Ah, tudo sou eu agora. Por um lado, talvez, né? A gente quer ser amado pelo público, mas se você tiver medo do ridículo, você não vai ser um bom ator. E quando você se liberta disso, quando você entende que o ridículo pode trazer uma liberdade maravilhosa, acho que isso é delicioso. Se você se propõe a fazer um curso de teatro, com certeza não ter medo do ridículo, acho que vai te ajudar bastante e vai te ajudar a se conhecer melhor. Não, eu sei, que é o que eu quero. É isso? Eu acho que todo mundo tem que fazer um curso de teatro. Acho que para qualquer pessoa funciona. Adicionando o que ela falou, eu acho que tem muito a ver com aceitação, que é uma coisa que eu vejo na cozinha também. Uma vez eu estava com um amigo meu, que é cozinheiro, e a gente estava fazendo um hambúrguer com ovo. E aí estourou a gema e ficou meio troncho. Ele, na hora, fez um ovo mexido e ficou incrível. Tipo, aceitar o que o mundo... E aí E aí E aí